O boneco que faz o homem e o homem que faz o boneco. E que seja de madeira ou seja de papel e tem muita história pra contar. Gente, que tá aí do outro lado, vocês aí do outro lado, eu quero te falar que tudo que ele tá falando é mentira. Ele que é o boneco, gente, ele que é o boneco, não sou eu não. Olá, sou o Marcos Marrom, trabalho com teatro de boneco. Vivo em Goiânia, tentando trabalhar com teatro de boneco. Você tem o boneco do papel, que você pode construir de papel, de madeira, de plástico. Até com material até mais simples, materiais simples. Você constrói um boneco e pode contar uma história. E eu acho que isso é uma forma que eu tento expressar o que eu quero. Eu trabalho com teatro de boneco e vejo que um boneco guardado é um homem e uma criança que deixa de sonhar. Então, eu sempre tento tirar mais ele e expressar. Então, olha o boneco, olha como ele fala, olha como ele expressa, o que ele pode dizer e o que eu quero dizer também. Então, os dois, eu como bonequeiro e ele como boneco, eu como uma pessoa, ele como uma matéria, tem um diálogo. Uma pessoa vem aqui, pode olhar, pode divertir e também pode fazer também, pode construir. Ele pode ser construído do simples até o mais complexo. Como uma marionete que tem vários fios e como um boneco até feito de materiais recicláveis. Encontrado na rua, você chega, tem aí a criatividade na sua cabeça e faz um boneco. Quando as pessoas viviam na caverna, essa história, o humano viveu na caverna e as mães faziam sombra nas paredes. Passou para a China, aí surgiu uma lenda do teatro de sombra, marionete e o que é? Então, e aí no ocidente, na Itália, veio o surgimento do teatro de boneco no ocidente. O que é? O teatro de boneco tem muitos bonecos, como esse é de bocão, que eles falam. Eles falam boneco de bocão, tem o boneco a marionete, que é de fios, tem o de sombra, que precisa de uma luz. Tem o de marote, tem o boneco de luva. Aqui no Brasil é muito parecido com o mamulengo. Se liga na UFG!